Bom gente, boa noite pra vocês, né? Não sei se vocês se lembram do jogo do Lula, né? Que a gente já jogou ontem, né? Que a gente vai conseguir hoje, pelo menos, jogar um pouquinho, né? O jogo do Lula, né? Mano, é possível o Lula escapar da prisão, né? É possível, né? Porque... Escapando da prisão, porque a gente é o Lula, né? Na verdade. Entendeu? E tipo assim, como é que o Lula vai escapar da prisão? Eu não sei também, não. Porque a gente, somos o Lula, a gente tem que escapar da prisão. Entendeu? Temos que ter aquela sensibilidade de escapar da prisão, entendeu? Se o Joe for vir, manda o Joe me chamar, tá? Ai, gente, eu tenho muito medo. Ai, eu não vou deixar essa porta aberta aqui, porque essa porta aqui, mano... Quando eu sempre deixo aberta aqui, aí o... O bicho ali, né? O cara vai querer pegar a gente, né? Eu vou nem abrir. Não, eu não vou nem abrir. Eu não vou nem abrir. Eu vou ficar de olho aqui. Já são nove e doze, tá? Nove e doze. É nove e doze, ó. Mano, ele não viu, ele não me viu. Como assim, velho? Que bug é esse, velho? Eu tava bem ali, ó. Mano, eu tava bem ali, aparecendo ali, ele não me viu, ele. Que isso? Velho, deve ser brincadeira, né? Pô, deve ser brincadeira, velho. Bora, 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 bora. Pode enrolar, Júnior. Não pode enrolar, bora. Ah! Sacanagem. Pô, eu fui pego ali, ó. Tava bem ali, velho. Poxa. Agora vem o segundo dia, agora. Ah, Júnior. Poxa. Tinha que ser assim, velho. Bora. Toma cuidado. Toma cuidado. Vai dar a mãe. Fechar a porta. Isso. Vai, 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 vai. Não liga, não liga. Vai direto, vai direto, vai direto. Ai, sacanagem. Corre, corre. Toma cuidado. Vem pegar, então. Vem pegar, vem. Bora, eu quero ver tu me pegar. Bora. Abre a porta. Pelo amor de Deus, irmão. Eu tô estressado, é sério. Esse jogo tá me dando estresse, é sério. Pelo amor de Deus. Eu consegui, mas eu não consegui, velho. Como assim, velho. Como assim, velho. Caraca, velho. Porra, caralho, velho. Eu deveria até conseguir essa merda. Porra, sacanagem, velho. Porra, sacanagem, velho. Esse jogo tá me dando estresse, é sério. Isso aqui pariu, velho. Meu Deus do céu, velho. Pô, Lula. É fora, né, Lula, né? Olha aí, ó. Da cabeça ali, velho. Porra, é doido, é, velho. Sacanagem, velho. Eu morri de novo agora. Pelo amor de Deus, velho. Parece que a gente tá ruim hoje pro dia da prisão. Caraca, velho. Gente, compartilhe o vídeo, tá? Compartilhe o vídeo, deixa o like, tá? Compartilhe o vídeo, deixa o like. E se inscreva no canal, beleza? Mano, tá possível, velho. Eu consegui aquele negócio lá. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Fecha a porta, fecha a porta. Tem um armário aqui. Pô, é melhor a gente se esconder aqui dentro, né? O Lula também, o Lula, o Lula também, o Lula também, ele é do PT também, o Lula. Sabia que o Lula também é do PT também? Eu sei que o Lula também, o Lula, o Lula também é do PT também. Mas, tipo assim, a Dilma é do PT. Também o Lula também é do PT. O Bolsonaro é do PT. Agora, todo mundo é do PT agora. Que aparece uma foto junto do PT, né? Essas coisas assim, entendeu? Aí aparece todo mundo é do PT agora. Agora, como é que o Lula vai escapar da prisão? O Lula tava preso uns dias desses, né? Quando a gente via, né? Um dia desse. O Lula também tava preso também, o Lula. E agora? Como é que ele vai sair da prisão? Vai ter uma grade lá, fechando assim, uma grade fechando assim. Como é que o Lula vai sair da prisão? Me diga. Me diga uma explicação. Como é que vai sair? Não tem explicação, velho. Não tem explicação. Porque quando ele sai da prisão... Às vezes... Às vezes... Tudo é possível fazer o chapéu da prisão. Tudo é possível. Entendeu? Tudo é possível. Às vezes eu penso assim... Tudo é possível quando o Lula sai da prisão. Tudo é possível. Entendeu? Se esconde, velho. Se esconde. Não seja burro. Rapaz, eu estou preso aqui. Aí eu vou lá pra fora. E ele vai lá e me pega ele. Ah, mano. É sacanagem, né? Velho, né? Mano, eu vou por aqui. Aí o cara vai lá e me pega. Foge, foge, foge. Fica aí, não. Vai logo, vai. Vou deixar, tá, velho? Tem dois guardas ali também, ó. Como é que vai ser, né? Ô, Junto, é muito burro, velho. Agora tu foi preso agora. Parabéns pra tu, né? Parabéns. Foi um jogo difícil, velho. É bom que esse jogo é difícil se jogar hoje em dia, velho. Praticamente eu não consegui ficar. Eu estou preso. Eu estou secado com dois guardas lá. Eu consegui a chave lá. Liberi a porta lá. E hoje estou preso com dois guardas ali. Um ali. E o outro ali, gente. Ah, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa o like aí no vídeo. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal, tá? Tchau. Tchau. Tchau.